Música E aí meus amigos, coarquilheiros, eu sou o Produceiro e esse é a Turma do Quadriciclo Seja muito bem-vindo aí a Turma do Quadriciclo Se você é novo aqui no canal, dá uma olhada aqui ao final desse vídeo No canal aqui o acervo maravilhoso de mais de 150 vídeos Feitos com muito amor e dedicação aí pra cada um de vocês Vídeos, tutoriais, dicas, expedições, trilhas, aquelas trilhas caceteiras, muita lama Então dá uma olhada aí O vídeo de hoje é destacado aí pra Equipa Quadriciclo Que tá com um produto inovador no mercado Lembra daquele vídeo que eu fiz, tá aqui em cima do carrezinho Aquele vídeo de como fazer um snorkel pro seu quadriciclo Então o negócio é artesanal, você ia lá, cortava o cano, juntava, colocava cola de cano E a Equipa Quadri, depois que viu esse vídeo aí, resolveu inovar e trazer pra os brasileiros aí Com nossos amigos quadrinheiros brasileiros Um snorkel inovador, meu amigo 100% de montagem Muito fácil de instalar Eu vou mostrar pra vocês aqui agora como instalar esse snorkel Então o snorkel ele vem com essas peças, existe uma lista de peças que vem aqui na embalagem Então essa lista de peças vem com dois mangotes, com a braçadeira Com as tubulações de suspiro, né? Os suspiros do quadriciclo Vem com a tubulação que passa pra frente do quadriciclo E essa belezura aqui, meu amigo Com design inovador Que vai ficar aqui na frente do quadriciclo Então pra vocês verem aqui, ó Muito top, muito elegante, meu amigo E de fácil montagem, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui como essa montagem é muito simples Muito fácil No vídeo anterior vocês viram aí a roda que eu coloquei no quadriciclo Essa monstrosidade de roda Que tá deixando o quadriciclo muito mais lindo E agora, esse snorkel que além da funcionalidade Que você puder entrar na água com tudo, né? Até o topo do quadriciclo aqui Certamente vai deixar seu quadriciclo muito mais bonito do que antes Não é isso? Então vamos lá pro passo a passo da montagem desse snorkel aqui no quadriciclo Segue aí O primeiro passo é tirar essa peça aqui, ó Essa peça é a que sai da caixa de filtro Aqui, ó, como vocês estão vendo Essa tubulação branca Ela sai da caixa de filtro e tem a entrada de ar aqui embaixo do quadriciclo Então o primeiro passo vai ser tirar essa parte branca aqui Que tira com esse parafuso Tem um parafusinho aqui dentro E você vai tirar, vai folgar e vai tirar da caixa de filtro Esse dispositivo branco aqui, né? Eu já tirei aqui Esses cabos Desconectei daqui, né? Todos esses cabos aqui Tirei essa tampa que estava aqui Eu tirei ela Pra poder folgar isso aqui agora E eu poder tirar Essa parte aqui Vou tirar agora o parafuso, né? Tem um parafuso ali dentro Eu vou folgar ele e vou tirar essa parte branca aqui Que ela não vai servir mais pra gente Depois que colocar o snorkeer Depois que eu tirei aqui o dispositivo branco, né? Que estava aqui Que é justamente da entrada de ar Do filtro de ar Eu coloquei novamente tudo no lugar Aqui os fios da central eletrônica Eu coloquei novamente, né? Essa tampinha aqui, na verdade Ela não seria necessária tirar Eu tirei apenas para limpeza e inspeção, entendeu? Mas não custa nada Já que está aqui É só tirar esse parafuso Esse e esse que tem aqui do outro lado Tira, dá uma limpadinha Vê como é que está o sistema E volta, beleza? Nada demais Isso aqui tem que tirar Porque ele faz pressão, né? Esse cabo aqui faz pressão Então tira isso aqui Pra poder liberar esse espaço E retirar aqui dentro o dispositivo branco O dispositivo é esse aí Que eu tirei Que sai do filtro Aqui ele pega a entrada de ar Na caixa de filtro aqui E o ar ele entra por aqui Por esse orifício, né? Na parte superior do quadriciclo Então o objetivo do vídeo É transferir essa entrada de ar Para a parte mais alta do quadriciclo Que é justamente o snorkel Aqui onde está meu dedo É a entrada do ar Que vem do snorkel, né? Então para isso A equipa quadra desenvolveu Esse produto aqui Da Duker Que é a curva Para sair da entrada Da caixa de ar Para o motor, né? Ele vai cruzar aqui O motor Para ir lá para frente Então a gente Vai colocar ele aqui agora E vai utilizar a abraçadeira Que já veio No quadriciclo original, né? Ele vai entrar Nessa condição aqui, ó Exatamente aqui Assim Ele vai entrar Para colocar o outro tubo Aqui na frente, né? Então aqui já instalado Eu já fixei ele Já prendi com o parafuso Aqui dentro A presilha que vem Do quadriciclo mesmo Da caixa de filtro E coloquei ele aqui Para facilitar Eu abri a caixa de filtro E apoiei Tirei o filtro, logicamente E apoiei com a mão Na parte de dentro Na saída de alá Para fixar mais aqui E introduzir a tubulação Na caixa de filtro Lembrando que Esse tubo aqui Tem um orifício maior Mais grosso E esse aqui Menor, né? Mais fino Então a parte mais grossa Ela fica na caixa de filtro Que é justamente Para encaixar Na mesma bitola Do cano Lá da saída Do ar Beleza? Agora Vai entrar Esse extensor aqui Da tubulação Que é justamente Essa mangueira De alta pressão Que ela tem De alta temperatura Na verdade Ela resiste a muito calor E ela vai passar Ao lado do motor Então ela vai ficar aqui Nessa condição Eu vou prender Esse tubo aqui Agora E jogar ele Para frente Acabei de montar Aqui, ó Perfeito encaixe Essa mangueira Encaixou dentro Da tubulação Que sai Aqui da caixa de filtro Com a abraçadeira Eu fixei aqui Bem Deu um aperto Muito bom E essa mangueira Aqui É que passa Ao lado do botão E não deixa A temperatura Corroer Essa mangueira Porque ela é feita Para isso É para alta temperatura Então Muito bom Muito fácil A instalação Muito rápida Como vocês estão vendo Agora Eu vou instalar Essa peça aqui Na verdade No final Dessa tubulação Aqui, ó Eu vou estar instalando Isso aqui Que é justamente A tubulação Que vai subir Para a ponta Lá do snorkel, né Ele vai subir Isso aqui Eu vou encaixar Essa parte Mais grossa Aqui Na tubulação Vou prender Com a presilha Aqui E jogar Toda essa tubulação Aqui Lá para frente Finalizada A parte de baixo Aqui, né Do motor Eu coloquei As duas presilhas Aí com essa mangueira No meio De alta temperatura Justamente Para não derreter Aí no motor, né E foi encaixado Aqui A tubulação Que vai subir Até A parte Superior Do quadriciclo Aí Junto com aquele Dispositivo Do snorkel Finalizada Essa parte Aqui Agora A gente vai Iniciar Com as tubulações Que veio Aqui Junto com o kit Da equipa Quadri, né Da Duker Que é esse snorkel Maravilhoso É A gente vai pegar Essas tubulações Vai conectar Aqui com os suspiros Do cardan E o suspiro Do freio Que está um de cada lado Então Vamos colocar isso aqui Agora E jogar para frente Essa tubulação Vamos lá Aqui estão as mangueiras Do suspiro Daqui da parte traseira Do quadriciclo Esse aqui Que é do freio E esse aqui Que vem do cardan Então Eu coloquei as mangueiras Uma dentro da outra Coloquei essa presilhazinha Aqui Por questão de segurança Eu sou meio perfeccionista Então coloquei Mas teoricamente Ele entra com muita pressão Aqui Não seria necessário Mas não custa nada Colocar, né Então Agora A gente vai jogar Essas duas mangueiras Lá para frente Do quadriciclo Por aqui Pelo chassis Tanto de um lado Quanto do outro E vai unir Junto aos demais suspiros Da parte superior Da parte frontal Na verdade Do quadriciclo Eu já coloquei aqui Os dois suspiros Eu tive que passar O do lado esquerdo Para o lado direito Aqui, ó Eu passei ele por aqui Né E joguei ele pra cá Tem os dois aqui, ó Porque lá Era muito ruim o espaço Pra colocar o tubo Até na frente Então eu joguei por aqui Aqui tá os dois tubos, ó Os dois suspiros E ele vai lá pra frente Aqui Eu já empurrei ele pra cá E aqui Estão Os três suspiros Na verdade Por que três? Porque esse aqui de baixo, ó Esse aqui Ele é o Suspiro Do Radiador Então eu Automaticamente Já puxei ele pra cá Joguei pra cima Aqui, ó E Foi Até a parte superior Do quadriciclo Esse é o cartão aqui, ó O suspiro Ele tá Aqui no meio Dá pra ver aqui É um tubinho Ele puxa Aqui pra cima E é esse tubo Aqui, ó Então Esse tubo aqui Eu puxo ele Ele vem pra cá Desconectar Ele é Esse tubo aqui Eu agora Vou unir O tubo Que veio Com o kit Aí do Snorkel Da equipa quadra E da Duke E eu vou Jogar pra cima Também pra elevar O nível De entrada De ar Do suspiro Junto com o snorkel Lá em cima Já peguei aqui A tubulação Do suspiro Né? Do cardã Coloquei a mangueirinha Que veio no kit E agora É só jogar Pra parte superior Do quadriciclo Onde vai ficar A entrada De ar Do snorkel No rondinho 2014 Pra frente O suspiro Do tanque De combustível Ele é na parte Superior Ele desce Através Dessa tubulação Aqui, ó E essa tubulação Que vocês estão vendo Aqui agora Que eu tô balançando Se vocês notarem Ela encaixa Diretamente No chassi Do quadriciclo Então Pra efeito De segurança Não Teoricamente Não precisa, né? Mas pra efeito De segurança Eu vou retirar Isso aí também E vou jogar ele Lá pra cima E vou tapar Essa entrada aqui Com um pedaço De tubo E silicone Ok? Vocês vão ver Mais pra frente Mas eu vou tirar Aqui agora Ok? Eu vou tirar E vou colocar Uma tubulação aqui Essa tubulação Eu tenho Aqui Uma Que eu já tinha guardado Em casa Então eu vou colocar E futuramente Aí nos projetos Da equipa quadra E se eles acharem Necessário Eles colocam Também Uma mangueira Também Pra substituir Essa aqui E jogar lá Pra cima Né? Então Eu Como sou Perfeccionista Demais Vou estar colocando Essa tubulação Aqui Lá pra cima Também Mas talvez Não seja Necessário Então Peguei aqui Coloquei Coloquei uma tubulação Que eu já havia Comprado Anteriormente Pra colocar No meu antigo Honda Essa tubulação Aqui Pra suspiro Eu uni Com o original O central Suspiros Suspiros São cinco Ao total Eu tenho Os dois suspiros Aqui Da traseira Que é Do cardan E também Do freio Traseiro Eu tenho Esse suspiro Rosa Aqui Que ele é Da ventoinha Do quadriciclo Eu tenho Também Esse suspiro Aqui Que é Do cardan Dianteiro E esse Aqui Que é Novidade Que é O suspiro Do tanque De combustível Pra esses dois Aqui Como pra deixar Uniforme No mesmo tamanho Aqui Eu adicionei Essa tubulação Pequena Aqui Na verdade Veio outra Eu adicionei Essa tubulação Pequena E essa Aqui Que era A tubulação Que eu já tinha Em casa E aproveitei Na verdade Como vai ficar Tudo por dentro Do snorkel Isso não tem Problema Pode ficar Aqui com as cores Diferentes Porque vai estar Tudo escondido Como eu vou mostrar Um pouco mais pra frente Então vamos agora Colocar Esses suspiros Todos aqui Cortar Do mesmo tamanho E colocar aqui Fixo Com a braçadeira Que também Veio no kit Aqui está Prontíssimo As tubulações Todas fixas Aqui Como vocês estão Vendo aqui Cortei tudo Do mesmo tamanho Bom Agora eu vou fazer Um teste Eu vou ligar O quadriciclo Eu vou tapar Aqui e vou acelerar Pra ver se o quadriciclo Morre Vamos lá Se ele morrer Significa Que a entrada De ar Está exclusiva Por aqui E não tem vazamento Algum Ok Então vamos lá Eu vou ligar O quadriciclo Agora Ok Eu agora vou tapar Aqui A entrada De ar E vou acelerar O quadriciclo Tem que morrer Morreu Ok Ok A pressão A pressão A pressão grande Aqui Isso prova Que o sistema Ele está vedado Funcionando Perfeitamente Agora Entra o grande Charme Na verdade Do snorkel Que é Essa peça Aqui De fibra Feita Sob medida Essa tubulação Ela entra Aqui Dentro Né E Existe O encaixe Aqui Do snorkel Na carenagem Será necessário Fazer Quatro furos Um aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Atrás E junto com o kit Vieram as presilhas Para prender Aqui O Esse dispositivo Do snorkel Para deixar ele Muito mais bonito Né Então Eu vou fazer A marcação Aqui Agora Vou fazer Os furos Para posteriormente Colocar aqui Fixo De uma vez Por todas Esse dispositivo Aqui De acrílico Muito Muito Bem feito Com os buracos Já alargados Então Eu coloco Aqui Novamente Ok Encaixo Aqui Agora É só Colocar Aqui Pois é Meus Amigos Depois De 40 Minutinhos Eu consegui Montar O snorkel Essa maravilha Aqui Prontíssima Para a guerra Vocês viram Que a instalação É muito Simples Muito fácil 100% De encaixe Meu amigo É a equipa Quadre Com os produtos Duker Fazendo diferença Aqui no Brasil Você só encontra Esse snorkel Aqui Na equipa Quadre Meu amigo 100% De encaixe Muito simples É só pegar As mangueiras Conectar Dar uma na outra Jogar Para frente Junto Com os suspiros Elevar Aqui a entrada De ar Meu amigo E tá pronto Por cacete Tá pronto Para entrar na água Então Nesse momento Com o snorkel Para quem não sabe O que é snorkel Isso aqui Ele serve Na verdade Para elevar A entrada De ar Do quadriciclo A entrada De ar Original Do quadriciclo Fica aqui Dentro Perto do motor Naquele negocinho Branco Aquele tubinho Branco Que eu mostrei A vocês Que tirei No início Do vídeo E eu suspendi A entrada De ar Para aqui Para cima E dessa forma A gente consegue Entrar com água Até aqui Meu amigo Até aqui Você pode dar Com força Que o quadriciclo Não vai puxar água Logicamente Você tem que fazer Os testes Para ver Se está vedando Assim como eu fiz Lá Tapei A boquinha Da tubulação Acelerei E o quadriciclo Desligou Então Tem que ter Muito cuidado Com isso Também Para que não Entre água Nas tubulações Frouxas Tem que apertar Bem Beleza Então Equipa Quadri Fazendo diferença Mostrando os produtos De primeira linha Assim como você Viu no vídeo Anterior Aquelas rodas Maravilhosas Que eu coloquei No quadriciclo Agora vem também Os produtos Duker O snorkel Topado Para você Colocar aí No seu rondinha Beleza Se você gostou Nesse vídeo Deu like Aqui embaixo Não se esqueça De curtir Nossa página No facebook Nos segue No instagram E como é de velha Costume Se for Andar de quadriciclo Utilize sempre Equipamento De segurança É importantíssimo Que você vá E volte para casa Na mesma condição Que foi Ok Um grande abraço Até a próxima Fui